Música Deixa eu falar uma coisa pra você, são 10 horas e 55 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo Hoje é quinta-feira, dia especial pra gente porque as coisas são assim, Marcia Lasmar Na segunda a gente já começa a pensar lá no programa de sexta-feira, mas aí de repente o diretor Ivan Nascimento junto com a equipe de produção do Agora Faz aquelas mudanças sensacionais e ainda nessa edição você vai saber do que eu estou falando Por enquanto eu vou dar aquele bom dia especial pra você que tá aí do outro lado e pra você que tá aqui do meu ladinho Bom dia, Marau! Tudo bem? Tudo bem desse lado? Tudo tranquilo, deixa eu avisar o diretor Ivan Nascimento que eu estou deste lado aqui Eu estou deste, aqui olha, um bom dia a você aí do outro lado, bom dia Marau, bom dia a você do... Da onde? O que que aconteceu? Vamos lá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, bom dia a você Bom dia a você de Coari, de Parintins, bom dia a você da região metropolitana, um ótimo dia pra você que tá acompanhando a partir de agora o programa da comunidade São 10 horas e 56 minutos e os nossos telefones já estão a postos E na tela também, né? E na tela, 3307-3951-3307-3952 Ele não para de falar, Marau, como é que não para de mexer? Deixa ele falar, abstrai, sabe? Aquele exercício especial de concentração que a gente aprende, entendeu? A pessoa tá tentando, sabe? Aquela coisa legal, você que nos acompanha em Parintins, canal 22, é sempre bom contar com a sua audiência e participação diária Tefé, o canal da TV em Tempo é o 28 E em Tefé tá todo mundo ligado com a gente, agradecemos também sua participação direto de Tefé Alô, você de Coari que nos assiste pelo canal 25 O SBT, a TV em Tempo chega aí com sinal limpinho, melhorando a cada dia porque a nossa equipe técnica não para de trabalhar Enfim, Marcia Lasmar, vamos fazer a chamada da região metropolitana de Manaus Cacau Pereira, você que nos assiste em Iranduba, você que está aí no Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Manaquiri, Manacapuru Você de todas as zonas da Cató-Amazonense, muito obrigado pela audiência Leste Sul, Centro-Oeste, Zona Norte, Zona Centro-Sul, estamos aqui a posto esperando pela sua ligação E já estamos aqui aguardando ansiosamente pelo governo Você quer a Marcia Lasmar, quer a ligação, diretor Eu quero a ligação Porque a gente passou a semana toda, Marau, abrindo o programa já com alguém É verdade Ligando, então eu já estou com saudade, o pessoal de casa já pode ligar Faz sentido Deixa eu mandar um beijo rapidinho, Marau Claro Um beijo para Bruna Pérez, sobrinha da nossa Isabelzinha, que está fazendo aniversário hoje Mostra aí, onde é que estava esse beijo? Foi a própria Isabel que preencheu? Ela mesma, a própria Ficou bonita Ficou uma gracinha, olha aqui E aí são os nossos caninhos da mente, né? Que está aqui o beijinho Eu quero mandar um beijo também para a Luzia E para o filhote dela, que não perde um dia o programa da comunidade Está todos os dias lá assistindo antes de ir para a escola Um beijo, viu Luzia? Quinta-feira é dia de mandar beijo para toda a equipe de jornaleiros Que vende jornal em tempo e o jornal agora Manda aí Agora impresso, um beijo para todo mundo que está lá nos sinais daquele sol Que hoje o dia amanheceu quente Que bom, né? Hoje não choveu, está todo mundo lá vendendo jornais E sim, ali o tempo todo, levando informação Se eu falar incessantemente, pode falar Que é uma palavra que você usa bastante É, Marau, eu vivo falando isso, eu tento trocar de vez em quando, Marau Mas é, vê se sai logo no início Um beijo para todos vocês e bom trabalho aí todos os dias Que a gente está junto nessa onda aí, viu? Agora de hoje, quinta-feira, edição de número 1096 Só 50 centavos em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade E destaca aqui a manchete MP, que é Marceline, julgada em júri popular, viu? Esse é o destaque do nosso agora impresso Que você pode comprar e levar Compra logo dois para levar um para você e outro no seu trabalho Não falei repartição hoje Isso, acabou de falar, 10h59 Você de casa, obrigado pela audiência Outras informações, você sabe Durante todo o dia, aliás, 24 horas por dia Sete dias por semana Você encontra no nosso portal de notícias www.entempo.com.br Onde estão as informações aqui da capital do interior do Brasil e do mundo Além, é claro, daquela sessão especial de vídeos Onde você encontra as reportagens exibidas aqui no programa agora E também no jornal Em Tempo Fique atento, é um cliquezinho ali do seu tablet, smartphone ou computador pessoal Deixa eu falar uma coisa para você que está aí do outro lado A partir de agora já está valendo Está com o seu celular aí do seu lado? Com certeza está, porque tem gente que não larga É no zap zap o tempo todo Diretor, vamos fazer pelo WhatsApp então, diretor? Vamos fazer pelo WhatsApp? Pode ser? Então pelos dois Vou já dizer o que é para você fazer, meu amigo A partir de agora você já pega ali a câmera do seu celular e habilita Faz aquele céu É, eu pensei que estava com o celular Não, eu estou fazendo a onda, né? Ah, é a mímica Hoje eu larguei a barata do celular Porque toda vez que a gente começa o programa Deixa o celular lá na mesa Eu já deixei lá dentro para poder me concentrar Está só aqui a barata Está concentrada? Concentratíssima Concentre-se você aí do outro lado Faz o selfie Na mímica da Márcia Lasmar Faça aquela selfie em frente à TV Para curtir essa edição do programa agora Com o Forró Ideal! Vai ter que pagar E pra aprender a valorizar Vem, vem! Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai, vai ter que... Atenção, galera! Tira o pé no chão! Alegria, alegria! Bateria 100%! O Forró Ideal! Bora lá no barro! Uh! Todo mundo com pressão é ideal! Vem, vem, vem! Se você quer brincar com o meu coração É melhor você pensar direito Sucesso! Um dia você paga Tenho pressa não Se você me enganar Vai ter troco Você vai ver Vai aprender a dar respeito Comigo! É traição por traição Chorei, chorei! Vai! Orei no meu par Olhando o retrato Você ainda Aja porra Aqui tudo ao vivo É na pressão Vai! Mas fique sabendo O mundo capota E essa história sensualiza Sensualiza, Neto! Oi! Ei! Vai ter que pagar Vai ter que pagar Vai ter que pagar Pra aprender a valorizar Vai ter que pagar Ei! Vai ter que pagar Ei! Vai ter que... A minha banda pra cima, pra cima Energia, energia! Ei! Ei! Uh! Se você quer brincar Com o meu coração É melhor você Pensar direito Um dia você paga Tenho pressa não Se baixa é bonito Se baixa aí Se você me enganar Vai ter troco Você vai ver Vai aprender a dar respeito E aí, doutor? E aí? Escolar É traição por trás E aí? É rota, doutor? Vai que tá? Uh! Vem! Chorei no meu quarto Olhando o retraso Você ainda Acha pouco Ha! Mas fique sabendo O mundo capota E essa história Não fica assim Quem sabe canta em casa Todo mundo Vem! Vai ter que pagar Ha! Vai ter que pagar Sucesso Vai ter que pagar E pra aprender A valorizar Vem! Vai ter que pagar Vai descolar Doutor Leão Tem que pagar Vem! Vai ter que pagar Gachim Valores Vem! 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 Sucesso 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 Forró Ideal Vem! Vem! Agora! Oi! Oi! Mas a boa Forró Ideal Ao vivo Mais uma aí Você que se liga com a gente O programa agora Tá só começando Forró Ideal Forró Ideal Ah! Ah! Bora abacate Libera abacate Sim! Uh! Atenção, atenção Vai devagar Senta devagar Senta devagar Aham! Aham! Vai devagar Senta devagar Senta devagar Pra cima Ei! Sim! Uh! Se forró Ideal Pela quarta-feira Boteco Ideal Tamo junto Vai! Ah! O movimento é ideal É na medida de dançar Não precisa de pressa Só aproveitar Bora! Tá, tá Tocando no rádio Já tem um no celular A jovinha obediante Senta, senta devagar Aham! O movimento é ideal É na medida de dançar Não precisa de pressa Só aproveitar Aham! Tá, tá Tocando no rádio Já tem um no celular A jovinha obediante Senta, senta Vai devagar Senta devagar Senta devagar Simbora! Vai devagar Senta devagar Senta devagar Forró Ideal Vai devagar Senta devagar Senta devagar O Cristino vai Vai devagar Senta devagar Senta devagar Simbora! Vai! Para o rival Vai carrasco No swing Na pegada Vai! O movimento é ideal É na medida de dançar Não precisa de pressa Só aproveitar Aham! Tá, tá Tocando no rádio Já tem um no celular A jovinha obediante Én? Tocando no rádio